Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um desafio em Fish, Feed and Grow. E hoje eu estou aqui com o raríssimo Peixe Dragão. Mano, olha que lindo esse peixe. Pronto para jogar o desafio dos peixes gigantes. Olha isso galera, olha o tamanho desses peixes. É o seguinte cara, eu coloquei para spawnar peixes do level 1 ao level 30. Ou seja, olha isso, os peixes fraquinhos já vão spawnar gigantescos e super fortes. E o problema disso é que eu estou no level 1, então vai ser um baita desafio muito difícil cara. É o seguinte, olha o tamanho desse peixe cara, e os peixes ainda estão shines, o negócio é louco pra caramba. Então o objetivo desse desafio vai ser chegar no level 100 e conseguir eliminar todos os peixes. Imagina se aparece um megalodon level 30, level 50? Mano, nunca na vida que eu consigo eliminar. Então só no level 100 que eu vou conseguir eliminar um megalodon... Olha, olha, olha! Não, fode mano! Vocês viram a força do Nemo cara? Eu não consegui eliminar nenhum Nemo, como que eu vou upar? Mano, eu estou muito lascado. Imagina aparecer um megalodon level 30 só no level 100 pra eliminar. Bora lá, deixa o like, se inscreva no canal, bora lá, bora tentar crescer. Olha o tamanho desses peixes cara, olha o tamanho dos bilbos. Eu estou muito ferrado. Mano, sorte que tem alguns peixes pequenininhos e dá pra eu tentar pegar eles. Vamos lá, vamos upando. E eu preciso chegar, mano, pelo menos no level 10 pra começar a jogar. Olha o tamanho desses bilbos cara. Será que se eu botar uns ovinhos e tiver alguns filhos, eles vão me seguir? Bora testar? Ó, botei alguns ovinhos. Ô bilbos, seu loucão! Ah não. Sai fora rapaz! Nossa, eu não consigo morder. Sai mano, meus ovos! Mano, o bilbos tá comendo meu ovinho. Ah não. Nossa, eu não consigo morder o bilbos mano. E agora? Ah, eu engoli ele. O cara quase comeu todos os meus ovos. Vamos esperar os meus ovinhos nascerem e vamos ver se eles vão me seguir e vão me ajudar. Vão nascer os ovinhos. Bora ver esse nascimento épico. Ah, mano. Nasce bibos. Que loucura. Então, o peixe de dragão são bibos evoluídos. Caraca, que legal. E o mai massa de tudo é que eles vão me seguir. Mano, bora lá que agora eu tenho a força de vários filhinhos. O problema é que eles estão muito anão. Então eu tenho que fazer eles crescer, né? Nossa, olha o tamanho daqueles bibos ali, mano. O bom é que os bibos não me atacam. Então eu tenho uma proteçãozinha. Nossa! Sai fora ô bibos. Ah não, mano. Parecia um bibo gigantesco comendo meus filhinhos. Sai fora, seu louco. Galera, vamos upar. Olha o tamanho desse tubarão branco. Cara, olha os outros bibos maiores estão me seguindo. Caramba, que massa. O negócio vai ficar louco, mano. Ó, pega aqui. Ó, esse Nemo eu consigo pegar. Um Nemo Shine ainda. Mano, que massa, hein? Os bibos... Os bibos maiores estão me seguindo. Então o negócio vai ficar louco. Cara, essa gameplay vai ser muito massa. Feixe Dragão Rei. Com seus filhinhos bibos. Eu só tenho que tomar cuidado pra não puxar eles, né? Eu posso sugar eles. Vem bibo gigantesco? Mano, vem bibo gigantesco. Eu queria muito que vocês me seguissem, caras. Mano, vamos capturando e vamos fazendo os bibos gigantescos me seguirem. E aí, amigão, segue o rei. Vai ser muito massa, galera. Olha isso. Tem os bibos gigantescos me seguindo, mano. Caraca, tá infestado de bibos no oceano? Porém que eles são meio lentões, né? Ó, vamos pra lá. Ali tem uns peixes bons pra comer. Nossa, mas ele tá gigantesco. Olha esse peixe ali. Vem bibos. Aí, boa. Nossa. Não, eu fui engolendo pelo bibo. Eu fui engolendo por um bibos gigantesco. Não. Galera, tô aqui de volta porque eu fui engolido por um filho meu. Mano, que sacanagem. Na verdade, eu acho que não era um filho meu. Era algum bibo que tava no oceano. E veio pro meu grupo e me engoliu sem eu perceber. Mano, vou achar mais bibos pra me seguirem. É o seguinte, eu quero pá. Vamos lá. Ó, olha o tamanho dessa carne. Cara, que boa demais. Vou evoluir um monte. Nossa, vou crescer um monte. As moreias me ajudaram a pegar um monte de carne. Até foram essas moreias loucas. Nossa, eu vou me alimentar das moreias, velho. É um monte de carne grátis. Olha isso, é muita carne. Opa. Cuidado. Mano, nunca vi tanto bibos gigantesco nesse jogo. Só sei que eu tô evoluindo. Opa. Cara, que susto, mano. Nossa. E aí, bibos? Bora lá, galera. E eu vou aproveitar e vou botar uns ovinhos pra daqui a pouco eles nascerem e virem me seguindo. Nossa, cara. Olha o tanto de bibos. Você tá louco, cara. Vai ser muito legal. Dory, vem. Boa demais. E engole. Mano, vamos pro oceano um pouquinho mais perigoso, que aqui tá bem fácil. Vem, filhinhos. Amigões, vamos lá. Mano, olha o tamanho desse bibos, cara. Ele precisa me seguir, mano. Só tem que tomar cuidado pra não ser engolido por eles. Quase foi engolido. Cara, que loucura. Nossa, eu tô só alimentando eles, né? Cara, será que eu tenho que pegar esse peixe? Vamos, foi. Nossa. Ah. Fui eliminado? Nossa. O meu amigo. Nossa, mano. Vai ser muito legal. O meu filho. Olha o tamanho dos caras, velho. Mano, vamos pra cima. Vamos pra cima de tudo. Dos tubarão. Vamos pra cima dos peixes maiores, cara. Ó. Caraca, eu tô tirando um monte, mano. Vem, peixão. Sai fora, amigo, seu louco. Caraca. Olha o tamanho deles, mano. Aqui. Vem e... E o legal... Olha que legal. Não tô sendo mais engolido, não. E o legal é que eles crescem muito rápido. Cara, eu tô gostando demais desse mod. Não esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. Aí, mais um filhinho meu. Mano, eles atacam muito. Engoli meu filho? Não, não engoli. Olha o tanto que ele se alimenta, mano. Pega isso daqui. Boa. Caraca, eu já tô no level 14. Você tem que sugar um pouco de carne. Não deixar só pra eles. Pega um pouco de carne também, rapaz. E aí, seu louco. Caraca, daqui a pouco vai travar tudo o jogo, mano. Meus filhos tão gigantescos demais. Ó, bom demais. Level 20. E vamos procurando outros... Ó, esse daqui. Vamos testar ele. Ó, esse daqui não tá no level muito alto, não. Dá pra eliminar. Ih, bugou minha boca, parece. Não tô conseguindo morder. Nossa. Olha, rapaz. Olha esse doidão. Boa. Engole toda a carne. Level 28. Mano, sabe o que eu tô com medo? De aparecer um megalodon level 30. Qualquer tubarão é perigoso, mano. Gole. Boa demais. Cara, impressão minha? Ou eu tô muito gigantesco? Olha o tamanho. Caraca, eu tô muito gigante, mano. O gigante já tá demais. Tá até bugando o jogo já. Caramba, velho. Eu tô muito grande. Esse é o famoso peixe dragão. Nossa, não tô enxergando mais nada, mano. Peixe tá ruim pra upar. O que tem aqui? O que é isso aqui? Ah, não. É um tubarão baleia? Mas se for um tubarão baleia, ele vai me dar muita carne. Muita carne mesmo. Nossa. Olha o tanto de carne que eu tô sugando, mano. Nossa, o carinha tá até cheio. Eu não consigo nem sugar mais a carne. Level 35. E eu já tô bugando o jogo. Ô, um megalodon. Será que eu consigo eliminar ele? Ah, ele vai me eliminar, mano. Por que que ele não tá atacando? Ih, bugou tudo, velho. Ah, mano. Por que que bugou? O megalodon não me ataca. Por quê? Galera, fiquei muito grande e bugou tudo o jogo. Caraca, eu não consigo nem comer mais. Nem me alimentar mais. Alguma coisa aconteceu. Galera, eu acho que o level máximo do nosso peixe dragão é o level 35. Porque ele parou de comer. Ele não consegue nem mais engolir os peixes. E o XP travou. Não consigo comer nem engolir os peixes. Então esse é o level máximo do nosso peixe dragão. Ele é o peixe dragão. Ele parece que tem umas asinhas. Será que ele voa? Bora ver se ele voa, mano. Cara, eu não acredito nisso, velho. Olha o peixe dragão voando no mapa. Não é à toa que o nome dele é peixe dragão, né, galera? Por isso que ele é o nosso famoso peixe dragão. O cara voa. Olha lá, ó. Mano, que peixe lindo. Olha isso. Que legal. Galera, o peixe ficou um pouco bugado. Ele não passou o level 35, mas tá valendo, galera. Olha que bugado que tá. É um mod que não faz parte do jogo. Só que fica muito legal, viu? Ô, louco. O que que tá me bordendo? Ô, louco. Nossa, bugou tudo, mano. Galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, é um mod. Então, pra você conseguir jogar com esse peixe dragão, tem que baixar esse mod maneirão que eu vou deixar na descrição, beleza? Galera, bora deixar 2 mil likes no vídeo e comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Peixe dragão. Que, pra mim, é o peixe mais lindo desse jogo. Mano, olha que legal. Que isso, velho. Que pena que ele parou no level 35. Senão, eu queria ver ele no level 100, 200. Ia ser massa demais. Olha o Megalodon ali, ó. Galera, muito mais. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!